Aí moçada, alguém sabe explicar esse acontecimento aqui? As vacas brancas, os touros é tabapuã registrado e sempre veio bezerra daquela cor branca, bezerrada normal que nasce de um tempo para cá começou a nascer tudo bezerra assim vermelhinho, orelhinha pequena ali ó, os normal e olha o que está nascendo e não tem touro diferente misturado, nada e está vindo muito bezerra dessa cor, uma cor mais vermelhinha um bezerra diferente do que é o normal, que é vaca tabapuã com os touros tabapuã alguém sabe explicar porque vem, está vindo dessa cor os bezerros e mais ou menos um estilo diferente pode ver, esse machinho aí nem cupim não tem e olha esse aqui, que é o normal que vem ali nasceu outro vermelho ali ó, pelo jeito eu acho se alguém souber falar o que que é deixa nos comentários aí e aí e aí e aí